Olá, boa tarde a todas e todos, o meu nome é Moara Assis Crivelente, eu sou estudante de doutoramento do Centro de Estudos Sociais em Relações Internacionais, investigadora júnior no SES, e em meu nome, em nome da professora Tereza Almeida Cravo e da Daniela Jorge, doutoranda em Direitos Humanos, que colaboram na organização desse ciclo de mesas redondas, eu quero agradecer a direção dos Centros de Estudos Sociais pelo apoio a essa iniciativa e também as colegas que tornam possível esse encontro com seu inestimável apoio técnico. Esse ciclo é composto por seis mesas redondas que começam hoje, 14 de dezembro de 2023, e terminam em 25 de janeiro, sem pretender, claro, esgotar o debate sobre a realidade que se impõe na Palestina e Israel. Essa primeira mesa é intitulada Colonialismo e Apartheid na Palestina e Israel. O objetivo do ciclo é oferecer contrapontos à narrativa dominante nos meios de comunicação social, em que se parece construir uma justificativa inaceitável da guerra em curso e se descontextualiza a violência a que assistimos para facilitar aquela justificação. Entretanto, é preciso começar por se ressaltar menos duas coisas. Antes do início dessa guerra, o ano de 2023 já era recordista no número de mortes palestinianas pelas mãos do exército israelita e de colonos no território ocupado. Também já era recordista na aprovação de novas casas nos colonatos israelitas em território ocupado. E na regularização de colonatos construídos sem a permissão do governo. E esse movimento de expansão colonial já dura sete décadas e subsiste graças à instauração de um regime de Apartheid, de segregação e controle total da população, do território e dos recursos da Palestina, como já documentado em diversas resoluções e relatórios da ONU, de organizações palestinas e organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. Então, para nos falar dessa realidade e caracterizar esse regime, nós convidamos a Muna Mohamed Odeh, que é palestiniana de Jerusalém, professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. A Dima Mohamed, que é investigadora no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, com foco no estudo da argumentação política. O Hassan Rabi, que é palestiniano de Khan Yunis, na faixa de Gaza, onde ele esteve com a família por várias semanas durante a Guerra Corrente. E o Breno Altman, que é jornalista e fundador do portal Opera Mundi, autor do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, publicado neste ano pela Editora Alameda no Brasil. E começamos pela Muna, por gentileza, Muna. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar junto a vocês. É uma coisa que eu vou retratar a partir de duas facetas. Ou seja, é uma coisa, minha fala vai estar embasada em duas facetas. A primeira tem a ver com minha própria experiência. minha própria experiência remete ao fato de eu ter sido, eu sou uma criança de guerra, eu sou uma criança que foi ferida durante a guerra, sou uma criança, fui, né, uma criança. E parece, é, a certo momento, quando eu resgato memórias a partir das imagens e das reportagens que estão na mídia, que eu permaneço, em muito sentido, viva e minha memória e o legado da experiência. Também sou uma criança que sofreu amputação no corpo, sou uma criança que perdeu vários membros da família durante a vida de 67. E, ao mesmo tempo, temos uma situação que está se desdobrando no contexto da Gaza e está com um conjunto muito grande de dados e que poderiam ser interpretados e vistos de diferentes formas. Eu vou fazer uma leitura que tanto está ligada ao título dessa palestra, dessa reunião, e, ao mesmo tempo, a uma campanha que iniciamos aqui na Universidade de Brasília, na minha universidade, no sentido de reforçar o que temos alcançado, tanto no âmbito do conselho universitário, que é a instância mais superior, tipicamente, não somente na minha universidade, mas em várias universidades, extremamente conservadora, e conseguimos, nessa instância, passar uma moção de apoiar a Gaza com três itens de grande importância. que poderiam aparecer, primeiramente, a questão de cessar fogo, que poderia aparecer a coisa mais sana de aprovar, mas não é, a gente sabe. Então, no âmbito do consumo, que é o conselho universitário, conseguimos passar um apoio ao cessar fogo. segundo, constatar que o povo palestino vive o apartheid imposto a ele por Israel, e, finalmente, apoiar a autodeterminação e o direito do povo palestino a seu Estado soberano. Esta é uma conquista, uma conquista muito grande. Nenhuma universidade, não é tão UNV, das universidades no Brasil, tem conseguido uma moção, ou, então, uma nota de apoio. A situação é complicada aqui no Brasil. Às vezes, parece, do outro lado, na Europa, que, ou, então, o que eu tenho lido, é de que na América Latina, a situação, e, sim, em muito sentido, ela é mais aberta a esses apoios, essas formas de estar junto com o povo palestino na sua luta. Mas, no âmbito universitário, continuamos com os passos pretensamente imparados. Então, essa aqui foi uma conquista importante. A segunda tem a ver com uma nota contrária a qualquer colaboração com a apartheid de Israel. Esta campanha fizemos no âmbito da ADUMB, que é a Associação de Docentes da Universidade de Brasília, e tivemos o apoio de 17 centros acadêmicos e o Diretório Central de Estudantes. Então, a gente alcançou, efetivamente, toda a população da universidade. Nessa próxima campanha, já estamos planejando e conseguimos assegurar recursos para fazer uma campanha de um ano, basicamente, para instituir a Universidade de Brasília como espaço livre de apartheid. Essa projeção, entendemos, parte da ideia de, após o término da guerra, por isso, a encontro à população de Gaza, obviamente, irá terminar, é preciso intensificar a luta, intensificar as frentes e variá-las. Então, trazer, vamos dizer assim, essa intensificação necessariamente vai abordar frentes e espaços que, tipicamente, ainda continuam muito vazios. Não há muito, no caso do Brasil, por exemplo, temos dois exemplos. A prefeitura de Belém, o prefeito declarou, ano passado, como espaço livre do apartheid de Israel. Não foi o ano passado, me enganei. Foi no início desse ano. E temos outra experiência com a associação de docentes da Universidade do Pará, também espaço livre de apartheid. Então, no nosso caso, a gente vai enfocar, essa campanha, ela vai objetivar, e ela já tem o apoio financeiro, não sei se você conhece isso, pela ADUMB, na Assembleia Geral, e a gente aprovou. A nossa referência vai ser o relatório de amnistia internacional. E, sendo que nós estamos discutindo aqui a questão do apartheid, eu vou fazer referência a isso, nós vamos abordar com os cinco componentes, que esse relatório caracteriza a Israel como um estado de apartheid. Em primeiro lugar, a apropriação, apropriações, no plural, massivas de terras e propriedades palestinas. Em segundo lugar, assassinatos ilegais. Em terceiro lugar, migrações e deslocamentos forçados. Em quarto lugar, restrições drásticas de movimento. E, por fim, a negação de nacionalidade cidadania aos palestinos. são todos componentes de um sistema que equivale ao apartheid sobre o direito internacional. Este sistema é mantido por violações que a amnistia internacional considera como crime de apartheid contra a humanidade, conforme definido no Estatuto de Roma e na convenção de apartheid. Então, serão essas dimensões, essas cinco dimensões que iremos abordar. Eu queria também refletir sobre o fato de que o que está acontecendo, tanto em Gaza como na Cisjordânia e em Jerusalém, e também nos territórios ocupados em 1948, e a gente não pode esquecer essa parte, esse segmento da população palestina que reside nos territórios ocupados em 1948, que vem sofrendo, e de uma forma muitas vezes silenciada, vem sofrendo prisões, detenções e todo tipo de proibição, inclusive num meio acadêmico. A professora Nader Achalhu tem tido muitas ameaças de ser desligada da universidade. Ela, professora emérita, não, mas é a professora titular com um histórico muito longo de falar exatamente sobre as práticas de apartheid inside. Então, se olharmos para os diferentes cenários nesses contextos da Palestina, iremos ver efetivamente uma continuação dessas práticas a partir desses cinco itens que enumerei aqui. Ao mesmo tempo, o relatório de amnistia estende essa prática, essa apartheid, política de apartheid por parte de Israel à população em exílio. Em torno de seis milhões, isso a ONU fala de 5,5, se não me engano, registrados como refugiados e seus descendentes. Então, o relatório de amnistia tem esse método, ao meu ver, de ressaltar também o fato do apartheid simplesmente pelo fato de negar o retorno, o direito de retorno a partir da resolução da ONU de 1,94. com isso, como referência e ponto de partida e contextualização no que concerne a luta ou então a forma como a gente está trabalhando a partir de uma instituição universitária, de ensino universitário, ensino superior, perdão, e também no âmbito da Andes, que é o conjunto de todas as universidades tanto federais como estaduais públicas aqui no Brasil, a gente tem trabalhado bastante. Queremos ter uma incidência forte e douradora. Então, é uma campanha que não se restringe a, claro, os protestos, as passeatas e toda a forma de denúncia ao genocídio, a tudo o que está acontecendo é importante, mas a gente precisa também ter planos ao longo prazo e certamente estarmos em conversa com o universo, a minha universidade, por exemplo, tem 60 mil pessoas, são quatro campos, são estudantes, trabalhadores, trabalhadoras, etc. Então, é uma variedade muito grande de uma população. e um centro também de formação. Então, nós colocamos bastante expectativa e iremos entrar com esse plano da campanha com bastante vigor e sem, como se diz, com resistências. A gente já sabe, temos familiaridade com isso, mas o nosso plano é exatamente isso. Eu tenho muitos dados aqui em relação ao que está acontecendo em Gaza me chama a atenção, eu que trabalho bastante desde a perspectiva da saúde mental e temos trabalhado com o Conselho Regional de Psicologia no DF, que são plataformas muito importantes. O que tem aparecido muito aqui na área de academia, mas outras também, mas especificamente porque é aí que eu convivo bastante, é uma resistência muito grande, ela vem enfraquecendo, uma resistência muito grande de se posicionar de uma forma plena em apoio ao povo palestino, mas também no caso do Conselho Regional de Psicologia com bastante protesto no sentido da imparcialidade. E o que tem palestino a ver conosco? Então, fizemos dois programas educativos, nós chamamos, justamente para estabelecer as relações, tanto na prática ética no que concerne à academia e também, ao mesmo tempo, no sentido de promover uma maior aderência a movimentos que a gente tem aqui no âmbito da universidade e também das entidades de classe que, a minha versão, de extrema importância. Eu faço parte, por exemplo, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ficamos durante três dias fazendo lobby, efetivamente, para sairmos com uma nota de apoio. Pode-se dizer que essas notas têm pouco, vamos dizer, esse reflexo concreto. Eu discordo, eu acho que são de grande importância, eu tenho contato direto com as pessoas na Palestina, eu tenho projetos lá e tudo mais, e a questão da solidariedade internacional é vista por várias pessoas como sendo um dos elementos para o fracasso da tentativa de Israel incessante de efetuar a limpeza étnica, o eslocamento forçado, e isso, claro, em primeiro lugar, vem a resistência e a persistência do povo palestino, não há questão nenhuma. As pessoas que estão sofrendo, tanto em Gaza como na Cisjordânia, em Jerusalém e em outras partes também, essa resistência é o que tem retardado, ou então que tem impedido esse avanço nos planos que Israel tem anunciado. Resultado, o que a gente vê em termos de questões que a mim, por exemplo, há uma preocupação muito grande, 25 mil crianças são órfãs, o número de doenças transmissivas tem aumentado muito. A gente está falando também de uma quebra, isso é fundamental, de uma continuidade de vacina para as crianças. Então, essa descontinuidade, ela trará repercussões muito graves. O número de crianças, de bebês que estão amputadas, que levarão vidas muito menos do que a vida deu a elas, muito menos do que é o potencial delas, é algo muito preocupante também. O número de mulheres palestinas grávidas, 50 mil, que enfrentam situações de grande complicação em todos os sentidos, todos os sentidos. Os partos que acontecem, ontem eu estava ouvindo Mustafa Barhouti, que é um médico, reportando que tem contatos lá em Gaza, e que tem reportado casos de partos nas ruas, efetivamente, em situações de grande perigo. Tem sido reportado muito crianças nascendo abaixo do peso, precocemente, prematuras. São questões que devem nos preocupar e vão precisar toda a nossa atenção. Sem menosprezar, claro, as mortes que ultrapassam 20, 25 mil, os números, como sabemos todos, estão muito pendentes, porque tem um número muito grande de pessoas de corpos, de corpos sobre os congos. Fala-se de um total de 10 mil crianças mortas, incluindo aquelas que foram, que ainda não foram encontradas. mais de 50% das residências, das casas, dos lugares, das moradias e, ao mesmo tempo, uma resposta que foi dada, que eu acho muito importante e a gente trazer aqui, porque o que explica o fato de continuar mais de meio milhão de palestinos na região norte de Gaza, quando esta teria sido, segundo o Israel, sob total controle deles. há uma clara decisão por parte do povo palestino em Gaza de não repetir, de não passar pela mesma experiência de 67 e de 48. Esse povo heróico, esse povo paciente, eu estou traduzindo do árabe, que tem um legado muito importante, Sabor, o Muthabar, que persiste em condições nunca vistos antes. vou concluir aqui e qualquer coisa eu posso retomar outras questões em outro momento. Obrigada. Muito, muito obrigada, Muna, pelos destaques de questões tão importantes para nós acompanharmos essa realidade agora. Eu passaria diretamente à próxima na lista por ordem mesmo. Dima, por favor. Obrigada. obrigada a todos por estarem aqui, obrigada pela oportunidade, pelo interesse. E eu vou falar hoje um pouco sobre o debate público sobre a Palestina em Israel, focando nas narrativas, visões e quadros. E vou abordar a questão colonial a partir desta perspectiva. se calhar posso começar por dizer que nós concordamos, acho que o público, a organização, que não é surpreendente dizer que o debate público sobre a Palestina é problemático. Isto é o ponto de partida. Para começar, a cobertura mediática, mainstream, pelo menos, falha em oferecer um relato adequado de que está a acontecer na Palestina, em Israel também. Ouvimos falar de falta de contexto, há repetições de mentiras, há armadilhas de dualidade falsas, o mais notório é o apoiar Israel sem reservas ou ser considerado antissemita. Há mais. Acho que o problema não é só da cobertura mediática mainstream, mas também o discurso oficial, que cai também na repetição de frases que, na maioria dos casos, não pertencem à realidade de hoje, são antigas. Também, infelizmente, muitas vezes, o discurso do ONGs também é um discurso muito humanitário que acaba por não refletir o que está a acontecer na outra maneira. Então, a combinação de tudo isso acabamos, porque todas estas e outras dimensões contribuem para definir o debate público e acabamos com o debate público problemático e viria muito problemático. É tal problemático que faz parte, acho que uma das coisas que impedem uma solução para o que está acontecendo na Palestina. O que é incomum entre os discursos diferentes, o mediático, o oficial, e o humanitário, entre outros, acho que é uma dimensão essencial do problema que tem que fazer com os quadros utilizados para representar e discutir a situação. e uma dimensão crucial do problema, acho, fica no neglicizar do carácter colonialista do Estado de Israel. Não estamos a olhar para, acho, para a dimensão mais fundamental do problema que temos. Esta negligência manifesta-se em várias escolhas discursivas e tem como consequência muitas implicações problemáticas, desde a direta distorção da realidade ao apoio implícito das políticas sem grandes do governo israelita, é até cair na impressão de criar a impressão que estamos perante um conflito complexo, duraduro, difícil a controlar. Então, o meu ponto de partida em relação a tudo isso é uma ideia simples. Eu acho que a única maneira para perceber o que está a acontecer na Palestina e em Israel é admitir que estamos perante um projeto colonial e a resistência dela. É necessário, felizmente, também benéfico, olhar para o que está a acontecer na Palestina através deste quadro. Isto que eu vou defender hoje, basicamente. o quadro colonial eu vou mostrar que não é apenas o único quadro, o quadro mais adequado, o único, diria, adequado para perceber o que está a acontecer na Palestina, mas também o único quadro capaz de nos trazer para uma realidade diferente, para uma paz justa, paradoxicamente, neste caso, o quadro mais otimista. então, se calhar, diria, vou falar de três pontos e porquê que o quadro colonial é o quadro mais adequado para perceber o que está a acontecer. A segunda tese, o quadro colonial é o único capaz de nos trazer para uma paz justa e finalmente vou falar sobre a linguagem que, vou falar da linguagem do discurso com a maneira de, de, uma maneira de promover o quadro colonial para, como maneira de resistência. Então, o quadro colonial é o mais adequado, eu diria que para começar a pensar nisso, temos que perceber que, desde o início, desde o início do movimento sionista, o movimento beneficiou do apoio dos poderes colonialistas. Esta é uma coisa que não podemos ignorar quando pensamos da Palestina, não só para perceber a história, mas também para perceber o que está a acontecer hoje. Desde o início, Israel foi um projeto colonial. Vários lugares do mundo, para começar, foram considerados para a criação do lar do povo judeu, incluindo, estamos aqui a palavra em Portugal, incluindo Angola. Então, Angola foi um dos lugares considerados no início do século passado, até foi votado nas duas câmaras do Parlamento português a possibilidade de dar uma parte de Angola para o movimento sionista para criar o Estado, um lar do povo judeu. Depois, nós sabemos, a Guerra Mundial, o Balfour, Lord Arthur Balfour, o secretário britânico dos assuntos estrangeiros, que decidiu oferecer à Palestina para criar o lar. mesmo se não teria sido na Palestina, teria sido um projeto colonial, na Palestina é um projeto colonial, e as autoridades do mandato britânico ajudaram, apoiaram, ajudaram, fizeram possível a criação. E podemos pensar que, neste caso, desde a sua criação, Israel faz parte de um projeto colonial europeu. Isto é importante para perceber o apoio militar, diplomático, militar, que Israel tem recebido desde o início da sua criação. É importante também porque esta perspectiva é importante para perceber também esta, eu vou tentar não usar adjetivos, mas esta infinidade incrível que Israel goza, que nós estamos a ver muito claramente hoje. Então, não é só uma nota histórica, a história da criação do Estado de Israel, as possibilidades diferentes para o lar do povo judeu, mas não só isso, acho que para perceber, os episódios da violência que começaram desde as primeiras tentativas de criar o lar judeu, é importante perceber que é um projeto, sem olhar através desta lente colonial, não íamos perceber a ligação entre os ataques dos grupos terroristas sionistas nos anos 40, o ser do Haganah, o Irgun, como que isso, então, é o episódio da história de violência, tem episódios vários, e só o quadro colonial liga estes episódios de uma maneira que faz sentido, então, podemos começar, e o que é otimista também, é perceber que o que está a acontecer na Palestina hoje, não começou no dia 7 de outubro, mas não é que não começou no dia 7 de outubro, não começou com o bloqueio de Gaza, não começou com a ocupação da Cisjordânia, não começou mesmo com a criação do Estado de Israel, acho que começou desde, pelo menos desde a declaração do Balfour, desde a ideia de considerar a Palestina o lugar ideal, a Palestina um país que tem o povo, que tinha o povo, que tinha uma história, que tinha uma identidade cultural e política, apesar de não ter um Estado no sentido moderno do Estado, mas temos que ir tão longe para perceber basicamente, para conseguir ver uma imagem completa, coerente, em vez de ver episódios desligados que não fazem sentido. Então, para perceber a violência de hoje, temos que ir tão longe, temos que perceber que estamos perante um projeto que tem como objetivo claro, a limpeza étnica da população, a desfecação forçada da população, basicamente, a aniquilação da Palestina. E, sem perceber isso, não podemos ver a história da Palestina e da Israel também. Então, o projeto colonial expansionista e só através desta perspectiva, infelizmente, também podemos perceber o que está a acontecer hoje em Gaza. Podemos perceber que esta narrativa de zonas seguras dentro da faixa de Gaza que, por acaso, acabam de ser no sul de Gaza, perto das fronteiras com o Egito, não é que está a ser falado. É mais um episódio da desfecação forçada, da limpeza étnica, da aniquilação da Palestina. Eu posso falar de muitos mais episódios, mas acho que o ponto já está feito. Não podemos perceber, não podemos ter uma imagem coerente de que está acontecendo na Palestina sem perceber se eu queria usar aqui a terminologia, a palavra do Ilan Papé, o historiador israelita. Temos que perceber que estamos perante um projeto colonial. Israel é um projeto colonial e, sem perceber isso, não podemos perceber o passado, não podemos perceber o presente também. E vamos sempre ficar com confusão sobre o que está a acontecer, porque Israel está a fazer isso, porque o mundo está a permitir isso acontecer. Então, há infinidade israelita também, podemos perceber os episódios de violência, mas também vemos muito bem a complicidade europeia, do Ocidente, europeia, norte-americana, com o Estado de Israel. Porque há aqui uma dimensão simbólica, o projeto sionista é o projeto colonial europeu, afinal, e também temos uma dimensão de interesses interligados, de dominação, imperialismo, comércio dar-nos, entre muitas coisas. Pronto, esta parte se calhar é mais escura, mas temos que perceber isso para podermos pensar no futuro diferente. E aqui vem o segundo ponto, o quadro colonial é o único quadro capaz de nos trazer uma paz justa, porque é o quadro que permite a nós haver também o caminho fora dessa situação onde estamos. No sentido um pouco, eu tenho hesitação de dizer isso, mas é um pouco simples. O que fazemos com projetos coloniais? Descolonizamos. É simples. Eu acho que é isso exatamente onde o medo de Israel está a fazer tudo para disfarçar o carácter colonial do projeto sionista, porque uma vez que a situação é tão clara, então, o que fazemos? É que isto é a pensar, claro, que temos várias maneiras de pensar em vários projetos coloniales ao longo da história, e há várias coisas que podemos fazer, claro, não estou a falar de Israel como projeto colonial na maneira francesa, que a França teve que sair da Argélia, mas temos a França é um país onde os colonos foram enviados quando a descolonização aconteceu, mas podemos pensar no exemplo da África do Sul. Acho que o exemplo da África do Sul, do colonialismo da África do Sul é o mais próximo, não é idêntico, não é igual, porque já ouvi muitas pessoas a rejeitar o paralelo por apontar diferenças entre a situação na Palestina e a situação na África do Sul, claro, não há nenhuma experiência na história que é idêntica a outras, mas eu acho que o exemplo da África do Sul pode nos inspirar para pensar da solução, mas também para o caminho para chegar à solução. E o que estou a pensar aqui, acho que a única solução é um Estado para todos, Estado onde todos os cidadãos que vivem na Palestina histórica vão ser considerados cidadãos iguais. Isto acho que é necessário para atingir justiça, não há justiça perfeita, não é possível desfazer a história, não é possível desfazer a Nakba, não é possível desfazer, não é possível devolver pessoas para a vida, mas acho que é reconhecer a Nakba palestiniana, reconhecer que o que aconteceu ao povo palestiniano foi um erro de poderes coloniais. Acho que isto é muito importante para pensarmos no futuro, no melhor futuro. Isto também é necessário porque apesar de tudo igualdade não existe em nenhum lado nem na Palestina nem em Israel. Israel se apresenta como um país democrático, a única democracia no Médio Oriente, mas claro que não é, há pelo menos 66 leis israelitas que discriminam contra cidadãos israelitas não-judeus. Então, não estou a falar da opressão dos palestinianos na Cisjordânia, em Gaza, em Jerusalém, está a falar mesmo de cidadãos com cidadania israelita que não são judeus, que são discriminados, que não podem comprar casas em alguns bairros porque não são judeus, porque a lei diz que em alguns bairros só judeus podem comprar casas, que não podem trazer esposas e não podem beneficiar da lei de unificação de famílias porque não são judeus. Então, há várias leis. A ideia é que para Israel mesmo esta solução de um Estado de igualdade é a hipótese mais otimista. A única hipótese que pode trazer paz, acho que a única solução que é a solução justa porque a única que pode trazer igualdade é dignidade para todas as pessoas e sem igualdade e dignidade para todos acho que é mesmo estúpido pensar que os episódios de violência vão parar. O problema é que faz parte então esta visão de dois Estados é a visão esta visão de um Estado está a ser sempre quase oprimida porque o discurso público fala sempre não fala de colonialização basicamente estamos a falar sempre temos uma linguagem e faz parte do projeto colonial criar uma linguagem que esconde o carácter colonial que ajuda ajuda a propaganda ajuda a narrativa de dominação israelita então temos aqui eu queria falar de quadros enganhosos que são desenhados basicamente para esconder e ao mesmo tempo para sustentar o projeto colonial esta é a parte final a parte da linguagem e se calhar uma vez que já falei os meus 15 minutos vou falar rapidamente sobre isso e podemos se calhar falar disso mais na discussão o ponto em breve é que temos quadros que escondem o carácter colonial através de ignorar totalmente a existência do povo palestiniano isto é o mais típico da narrativa sionista que fala de uma terra sem povo para um povo sem terra quando falamos da única democracia do Médio Oriente estamos a apagar estamos a ignorar completamente que há um povo oprimido um povo palestiniano oprimido discriminado na Cisjordânia na Fecha de Gaza em Jerusalém Orbitamental e mesmo dentro de Israel estamos a ignorar completamente quando falamos dos colonatos como que se fossem expansões naturais de bairros de Jerusalém estamos também a fingir como que não existisse o povo palestiniano na Palestina basicamente mas temos também quadros que reconheçam a existência do povo mas escondem a opressão quando falamos de guerra estamos a falar de uma guerra não estamos a falar de ocupação estamos a falar de terrorismo como que se fosse Israel um Estado que foi atacado por terroristas que vêm de um outro país para atacar eu acho que também temos o último quadro que eu queria falar é o quadro da complexidade é um quadro promovido acho que pelo Estado de Israel mas também muito propagado pelos mídias pelos espíritos que estão a falar a ideia é que a situação na Palestina é tão complexa que não é possível tomar uma posição sobre o que está a acontecer e este quadro é apresentado é sustentado eu diria por analistas jornalistas que sempre que falamos sobre a Palestina em vez de focar no essencial o que é que estamos aqui estamos aqui perante um projeto colonial estão a falar dos premenores e representar uma imagem totalmente fragmentada eu diria sim a situação é complexa mas além da complexidade há uma realidade muito simples muito básica há um projeto colonial um projeto colonial sionista e estes projetos não pertencem a estes tempos parte de resistir e se calhar esta seria a minha última frase nós nós palestinianos já estamos a resistir de várias maneiras em todos os lugares para mim agora o que estou a falar é a resistência discursiva temos temos que resistir os quadros enganosos e temos que insistir em usar uma linguagem que refleta o que está a acontecer e que também abra o caminho para uma situação diferente para a descolonização da Palestina e para para a paz eu diria obrigada muito muito obrigada Muna Dima perdão passo já então a palavra ao Hassan por favor se já estiver disponível bom dia a todos eu gostaria muito agradecer Mauara para esse convite muito importante que a gente se reunir para falar o que está acontecendo especial agora no Faixa do Gaza o povo lá está passando um momento muito delicado muito difícil eu e a minha esposa quatro crianças estavam lá ficando ficamos lá 37 dias as coisas bem complicadas que eu vejo lá que eu testemunhei lá a gente não pode falar que essa é uma guerra isso é uma massacre uma limpeza étnica está acontecendo até hoje na Palestina no Faixa do Gaza aonde está a gente estava no sul do Faixa do Gaza estava um lugar bem perigoso as bombas caindo a todo momento toda hora não tem limite para essas bombas esses ataques não como Israel fala entre aspas ataques contra grupo militar do Hamas ataques contra todos os palestinos e hoje dia quando eu falo com minhas familiares que até hoje estavam lá não são guerra armada contra os palestinos no Faixa do Gaza além da bomba além do ataque esbombardeio existe outra guerra guerra do comida não existe comida está entrando não existe água os remédios não existem mais e quase todo dia eu vejo muita está pedindo insulina para bastante estudar diabetes que remédio mínimo que o povo tem que usar não existe não conseguem chegar a esses remédios e hoje preço das comidas para mercado distanciano mercado preto um preço absurdo tudo isso é porque o Israel não está deixando as alimentações ajuda humanitária para entrar no Faixa do Gaza e estou acompanhando muito essa estação porque ainda teremos familiares lá teremos parentes as coisas muito mais complicadas que passam na mídia hoje hoje dia mais do 10 mil crianças são assassinadas pelo Israel e quando a gente precisa o motivo ou explicação não tem explicação eu não sei qual qual guerra que a gente fala uma guerra que é a guerra contra as crianças hoje contra as civis quatro dias atrás a casa da minha tia foi bombardeado seis netos dela foram assassinados o maior deles ele tem 12 anos criança o resto foi ferido todo com estado grave da comércio da guerra também meu primo foi assassinado com família dele parte a gente conseguiu enterrar esses que foram assassinados o parte até hoje ele embaixo do túnel embaixo do do brejo destruído então quando a gente está olhando esses que está acontecendo uma coisa quase inocreditável nem na firme do terror está passando isso não tem explicação não tem explicação muito do mundo estão olhando sem fazer nada eu ou a gente talvez entende que eles não conseguem fazer nada muito triste que eles estão passando o Israel avisou que está na norte pode braçudo depois que está na sul ele tem que chegar para a fronteira com o Egito qual o objetivo disso eu imagino que o objetivo disso deixar toda a população palestina que está na faixa do Gaza chegar e deslocar até chegando no Egito e eles tomando todo o território do faixa do Gaza que está sobrando hoje da 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 Palestina então é muita coisa inocreditável e o limite que Israel está usando os bombardeios uma coisa absurda cada uma bomba que a gente estava vendo lá quando cai num brejo cai num local por mínimo eles matam 50 para 70 pessoas que é lugar bem bem colapso bem bem lutado dos cidadãos palestinos lá então qualquer tiro ele tem que atender alguém porque é um lugar muito pequeno que é mais terrível também a gente estava acompanhando e a governo brasileiro está ajudando muito os familiares do brasileiro e a brasileira que estão lá a gente foi resgatado pelo governo brasileiro a primeiro grupo que a gente estava estava 34 pessoas e conseguiam chegar aqui 32 pessoas e duas desistiram do viagem do primeiro viagem a segundo grupo estava 102 pessoas são brasileiros e familiares dos brasileiros desses 102 tem que fazer lista tomara faça aquela lista passa para Israel e a Israel quem aprova reprova a saída dos brasileiros e dos familiares na segunda lista foram aprovados 78 pessoas desses 78 conheço um grupo do brasileiro são cinco crianças e a baia-mãe então para eles se para as familiares eles aprovaram dos cinco crianças e a baia-mãe tem que aprovar então as crianças podem voltar para Brasil e a baia-mãe tem que ficar na faixa do caso esse um caso a outro caso por exemplo a minha família minha mãe e as duas irmãs eu solicitei retirada deles da faixa do Gaza para chegar aqui e foram aprovadas minha mãe e uma irmã a outra irmã não foi aprovada tem que ficar na faixa do Gaza quando a gente pede explicação não tem explicação nenhuma isso tudo um sistema israelense para separar os familiares desde 1948 até hoje o sistema deles não muda nada só muda os caras deles muda o ministro muda o presidente mas é mesmo que eles estão usando até hoje então eu acho isso muito crítico muito absurdo estou vendo que muitas mídias falam que os palestinos ou esses grupos são terroristas mas pelo outro lado eles não falam que Israel está fazendo as treinador essas crianças não são terroristas são defesa eu não sei qual defesa é essa que eles destruíram mais do 50% do faixa do Gaza não existe moradia mais a minha casa é que estava na cidade do canhunes ele foi destruído hoje pelo Israel e as minhas famílias outra parte da minha família hoje eles estão no barracos no Rafah então é isso muito absurdo é não sei qual covardia que Israel está usando contra civis inocentes que estão na faixa do Gaza e é isso muito obrigada Hassan pelo testemunho primeiro você que acabou de chegar de Gaza há poucos dias e ainda está à espera da tua família também apontando aqui vou só fazer um aponte com o que você fez entre o que você falou e o que a Dima e a Muna falaram antes dessa prática e dessa política constante de separação e de tentativa de separação de famílias e de tentativa de provocar deslocamentos massivos o que o Nur Massarra chamava de transferência como uma espécie de forma de amenizar o que é uma expulsão massiva no processo de limpeza étnica da Palestina também se evidenciando na guerra atual obrigada Hassan se você depois quiser adicionar alguma coisa fica à vontade vou passar agora para o Breno boa tarde a todos e a todas muito obrigado a Moara equivalente pelo convite para mim é uma honra estar aqui uma honra partilhar dessa atividade com todas e com todas vocês e com o Hassan também então vi aqui já a Dima já vi a Muna ouvirei a Tereza e a própria Moara eu vou tentar ser bastante sintético até porque muito do que eu falaria especialmente tanto a Muna quanto especialmente a Dima já já abordaram o que nós estamos vivendo hoje na Palestina não é um episódio novo é mais um episódio de uma longa história e essa história tem uma origem e a origem está na própria existência do regime missionista e da doutrina que conduziu a constituição desse regime missionista de caráter colonial e racista como muito bem a Dima já se referiu e a Muna também nós estamos diante de uma situação muito peculiar o Estado de Israel é o último Estado colonial do mundo é um Estado colonial que se baseia no supremacismo racial como é próprio dos regimes coloniais ele é um Estado colonial diferente de outros Estados coloniais porque ele se apropria de um discurso de identidade racial de uma forma diferente se apropria desse discurso como se houvesse uma longa reparação histórica a ser feita uma reparação aos séculos de antissemitismo em especial ao seu fenômeno mais extremo que foi o holocausto esta construção de um Estado racista e colonial é que está na base dos conflitos que a gente assiste nos últimos cem ou mais anos é a base desse conflito que nós assistimos hoje que é o conflito entre um Estado colonial e um povo colonizado a tentativa do governo Netanyahu dos meios ocidentais de comunicação dos governos aliados ao Estado de Israel e dos porta-vozes de jocionismo de apresentar a atual situação como um conflito entre o Estado de Israel exercendo seu direito de autodefesa contra um grupo terrorista que seria o Hamas essa leitura é uma falsificação do que efetivamente acontece na Palestina na verdade quem exerceu o direito de autodefesa foi a resistência palestina que depois de 16 anos nesse último período submetida a uma terrível situação de cerco de humilhação e de violência reagiu a esse a esse processo nós podemos gostar ou não gostar do Hamas concordar ou não concordar ter críticas assim ou assado em relação aos métodos empregados agora historicamente o direito de autodefesa foi exercido pela resistência palestina o Estado agressor é Israel a resistência palestina defende o seu direito de emancipação e essa é uma situação vigente ao menos em termos institucionais desde 1948 quando a partilha da ONU em 1947 define que 53% do território da Palestina seriam a base para a construção do Estado de Israel e 47% se destinariam a um futuro Estado palestino ali se chancelou o avanço da colonização aquela operação que o sionismo vinha conduzindo desde o início do século XX primeiro através de uma colonização por povoamento com compra de terras e atração de imigrantes depois através de instrumentos de segregação econômica educacional e territorial e finalmente através de uma estratégia de consolidação militar e institucional que acabaria levando a fundação do Estado de Israel a partir de 47 ela chancela uma determinada situação colonial a primeira guerra árabe-israelense consolida essa situação colonial e permite ao Estado sionista expandir os 53% da partilha de 47 para 79% é um novo avanço colonial e finalmente a terceira guerra árabe-israelense mais conhecida como guerra dos seis dias leva com que Israel passe a controlar 100% da Palestina histórica e algo mais como a península do Sinai devolvida ao Egito depois do acordo de paz de 79 que acabou consolidado em 1982 e as colinas do Golã que foram anexadas pura e simplesmente por Israel em 1981 então todos esses elementos factuais mostram claramente que se trata de um Estado colonial e que além de colonial agiu abertamente o tempo todo contra o direito internacional destacam-se três resoluções fundamentais das Nações Unidas que Israel jamais cumpriu primeiro a própria resolução 181 o território originalmente destinado a Israel era de 53% passou a 79% e depois a 100% segundo a resolução 194 do armistice de 49 que permitia aos palestinos o direito de retorno e que jamais foi cumprida e sequer aceita sua negociação por Israel e finalmente a resolução 242 de 67 que ironicamente teve o voto do próprio Estado de Israel na Assembleia Geral e que determinava a retirada imediata de todos os territórios ocupados o que jamais aconteceu então é um Estado colonial e fora da lei e é um Estado que comprovadamente a direção desse Estado seja na sua vertente mais moderada seja na sua vertente mais moderada que governou o Estado especialmente entre 48 e 77 e depois em vários períodos incluindo o período do Acordo de Oslo ou sua vertente mais radical vertebrada pelo Likud que passou a assumir o governo depois de 77 e nos últimos 25 anos governou quase que por 20 anos essa vertente mais radicalizada sempre ficou muito claro que jamais sua intenção do sionismo permitia a criação do Estado palestino aceitou-se a partilha como um passo inicial para que o Estado de Israel controlasse toda a Palestina histórica e finalmente operou-se o Acordo de Oslo numa condição muito específica na qual o sionismo estava pressionado pela primeira entifada e também pela pressão internacional de que Israel fizesse algum gesto de respeito às resoluções das Nações Unidas que Israel fizesse algum gesto de acatamento das sucessivas pressões internacionais para que os palestinos pudessem vislumbrar em algum momento o direito a ter o seu próprio Estado os acordos de Oslo os acordos do queijo suíço como muitos chamam visivelmente foi uma compra de tempo ou seja foi um acordo que entregou aos palestinos uma situação muito precária a divisão das três áreas é uma infâmia porque é uma divisão em três áreas dos territórios que pertencem aos palestinos os acordos de Oslo por si só eles já violam a resolução 242 das Nações Unidas nas áreas B nas áreas B especialmente também na área C a política do sionismo nesses últimos 30 anos foi a retomar aceleração da colonização por povoamento especialmente na Cisjordana em Jerusalém Oriental hoje nós temos uma realidade na qual a autoridade palestina governa sobre enclaves 167 enclaves sem continuidade territorial e existem 230 cerca de 230 assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental nos quais vivem aproximadamente 700 mil colonos judeus praticamente inviabilizando a base territorial para qualquer estado palestino a solução dos dois estados ela nunca existiu na verdade ela se transformou num esconderijo numa cobertura num disfarce para uma nova estratégia de expansão colonial de Israel através do incentivo material financeiro e militar para esses assentamentos na Cisjordana o que demonstrou o profundo erro do FATAR e da OLP é aceitar os acordos de Oslo nas condições em que foram propostos fica hoje muito claro no debate daquela época que George Haddad tinha razão e não Yasser Arafat que tinha razão as organizações que propunham cada qual com seu ponto de vista programático que propunham a continuidade da resistência palestina e não o FATAR ou a maioria do FATAR porque o próprio FATAR se divide nesse processo em aceitar os acordos de Oslo e o desarmamento da resistência palestina e o acatamento de uma situação que se transformou numa tragédia para o povo palestino embora a biografia de Abaz e Abumazen e especialmente a de Yasser Arafat sejam muito respeitáveis foram lutadores fenomenais da resistência anticolonial da resistência palestina embora tenham biografias portanto completamente incomparáveis com o general Petan o fato é que a autoridade palestina se transformou no governo de Bichy ou seja o papel real da autoridade palestina é o de cuidar para que não haja resistência não haja uma retomada ativa da resistência palestina a autoridade palestina não governa água não governa luz não governa coleta de impostos não governa comércio exterior não tem sua própria moeda não pode ter exército pode ter polícia e a pressão para que se mantenham os fluxos financeiros controlados por Israel é de que a polícia palestina impeça os grupos insurgentes de atuarem é um papel de um governo de ocupação de um governo fantoche é isto que acabou virando a autoridade palestina com todo o respeito que eu tenho já tive até oportunidade de entrevistá-lo a Abumazem a Mahabu Damas e obviamente o respeito que tenho a Yasser Arafah que no final da sua vida já se dava conta de que os acordos de Oslo tinham sido uma burla não é à toa que o Estado de Israel na segunda entifada cerca Arafah em Ramalá porque uma grande parte do Fatah já se descolava dos acordos de Oslo e participava da segunda entifada lembremos o papel fundamental que teve Marvão Braguti na que era então o secretário-geral do Fatah na Cisjordânia ou em papel importantíssimo que ele teve na segunda entifada e que por isso mesmo ele se encontra preso condenado a cinco prisões perpétuas pelo Estado de Israel então essa é a realidade que nós temos após vale a pena lembrar também que mesmo após a segunda entifada ainda dentro das possibilidades fixadas pelo acordo de Oslo há um processo eleitoral há um duplo processo eleitoral e o território dirigido controlado pela autoridade palestina numa primeira eleição Mahamud Hamas é eleito presidente da sucessão de Arafat que havia falecido em 2004 e numa segunda rodada a eleição em 2005 já depois dos acordos de fevereiro de 2005 que colocam um fim a segunda entifada Mahamud Hamas é eleito presidente em 2005 e 2006 a eleição do conselho legislativo palestino no qual Hamas é majoritário conquistando 73 das 132 cadeiras do conselho legislativo palestino o Hamas naquele momento inclusive assume a perspectiva dos dois estados lembremos da carta que o Hamas escreve até mesmo ao presidente norte-americano aceitando uma fórmula que era uma trégua ilimitada na qual durante essa trégua poderiam existir os dois estados e o Hamas suspende suas atividades militares foram eleições legítimas eleições limpas que observadores europeus naquela oportunidade eu tive a possibilidade de entrevistar alguns desses observadores que diziam que as eleições tinham sido mais limpas do que em muitos países da Europa mas o fato é que Israel Estados Unidos e União Europeia não aceitaram o resultado eleitoral quando Mahamud Hamas operando em consonância com o modelo semipresidencialista sobre o qual se aceita a autoridade palestina indicou ao Hamas o direito de fazer o primeiro-ministro e indica naquele momento Ismail Hany como o primeiro-ministro a Europa Estados Unidos e Israel pressionam Abbas financeiramente a suspensão dos recursos financeiros para a autoridade palestina até que Abbas colocasse o Hamas fora do governo acabasse com o governo de coalizão e o Hamas reagiu como nós sabemos expulsando o Fatah da faixa de Gaza e a partir de então governando a faixa de Gaza enquanto que o Fatah mantinha o governo sobre a Cisjordana com grupos minoritários do OLP incluindo a Frente Popular e Libertação da Palestina a Frente Democrática e Libertação da Palestina se opondo a Mahamud Hamas e apoiando esses grupos possuem algum nível alguma presença na faixa de Gaza com esses grupos apoiando o governo do Hamas pela perspectiva estratégica do Hamas de retomada da resistência palestina logo em seguida a essa situação Israel bloqueia a faixa de Gaza transforma a faixa de Gaza no maior campo de concentração a céu aberto que nós conhecemos depois da Segunda Guerra Mundial bloqueia a água bloqueia a energia elétrica bloqueia a comida bloqueia remédios bloqueia o fluxo dos palestinos estabelece um regime semelhante de bloqueio na própria Cisjordânia com a construção dos muros ou seja estabelece uma situação colonial das mais radicalizadas que nós conhecemos no pós-guerra e desde então nesses 16 anos a história do Estado de Israel na sua relação com a faixa de Gaza é de brutal repressão com o assassinato de milhares e milhares de civis nos sucessivos conflitos em resposta à resistência palestina a cada ação da resistência palestina Israel respondeu com o assassinato em massa de civis de homens e mulheres de milhares de civis lembremos por exemplo apenas entre julho e agosto de 2014 Israel matou mais de 2 mil palestinos em bombardeios abertos contra a faixa de Gaza Israel mantém até 7 de outubro essa é uma contabilidade até 7 de outubro Israel mantinha 5.200 prisioneiros palestinos 1.600 dos quais a partir de ordem executiva sem sentença desses 5.200 cerca de 800 menores de idade com 200 com menos de 14 anos ou seja é uma tirania brutal uma violência brutal uma humilhação brutal e a resistência palestina dividida internamente submetida a esse cerco militar teve dificuldades de reagir durante 16 anos acumulou forças para reagir e reagiu no 7 de outubro eu aqui não vou me dedicar ao secundário vou ser muito sincero com quem nos escuta e com quem participa dessa mesa o grau de violência os excessos de violência as exorbitâncias do que aconteceu no 7 de outubro ainda estão sujeitos a uma investigação independente muito do que Israel forneceu como informação se mostra mentiroso lembremos que nas primeiras horas se falava de 40 bebês decapitados e de outras situações que se provaram mentirosos há necessidade de uma investigação independente é evidente que as informações do Estado sionista valem tanto quanto meia aspirina vencida não tem qualquer valor real não se pode tomar a sério as informações do governo Netanyahu sobre qualquer coisa eu tenho sempre eu tenho a convicção de que o sionismo mente até quando fala a verdade ou seja é uma fábrica permanente de mentiras e sobre o 7 de outubro nós vimos muitas mentiras ainda que haja alguma verdade eu creio que a avaliação sobre esses excessos condenáveis do Hamas são um assunto secundário o assunto central é a colonização a opressão a humilhação o desrespeito aos próprios acordos de Oslo e o povo palestino através das suas organizações legítimas porque eleitas lá atrás em 2006 quem interrompe o processo democrático da autoridade palestina foi a colonização com as medidas que adotou e foi sejamos corretos também e foi o próprio Fatah que não quis mais organizar eleições nacionais com medo de perdê-los para o Hamas outra vez a autoridade palestina jamais voltou a convocar novas eleições nacionais e nessa situação exerce-se o direito de autodefesa das organizações palestinas e Israel reage como nós estamos vendo com a brutalidade que reage com as práticas genocidas com o massacre sobre a faixa de Gaza claramente querendo dar continuidade à operação de limpeza étnica como está iniciada há tantas décadas atrás eu não tenho qualquer dúvida em identificar que o objetivo do governo Netanyahu explícito ele tem dito isso em sucessivas declarações é expulsar a maior quantidade possível de palestinos da faixa de Gaza e controlar a maior quantidade possível daquele território sem entregá-lo à autoridade palestina acabando definitivamente com os acordos de Osso creio eu que se isso é verdade se o grau de sacrifício do povo palestino hoje é maior do que parece ser maior e efetivamente em número de mortes ele é muito mais brutal do que antes do 7 de outubro o fato é que como aconteceu com outros povos em outros momentos da história a ação do Hamas em 7 de outubro fez com que a questão palestina voltasse a existir a questão palestina estava morta ela estava enterrada esse seminário aqui jamais teria acontecido e nenhuma das outras atividades que nós estamos assistindo nos últimos 60 dias a questão palestina tinha virado uma questão protocolar aquela que de vez em quando alguma liderança falava na Assembleia Geral das Nações Unidas aparecia algum trabalho acadêmico a respeito mas ela vinha vinha minguando o objetivo do sionismo vinha sendo atingido que era o esvaziamento da questão palestina e a aplicação daquela velha máxima de uma das velhas máximas do sionismo que os velhos faleçam e que os jovens se esqueçam de tal maneira que a questão palestina fosse enterrada a questão palestina voltou a ocupar o lugar que lhe cabe como principal assunto mundial como assunto divisor de águas no mundo como aquele assunto que opõe claramente valores entre os que defendem o colonialismo e os que são contra é uma situação as pessoas dizem é uma situação muito complexa eu discordo a situação mais simples dos últimos 50 anos o colonialismo do lado e contra o colonialismo do outro nós podemos achar que são complexos os episódios os fenômenos os processos que deram que construíram esse cenário mas o cenário é muito simples e grandes massas do mundo já o compreendem como muito simples nós não víamos mobilizações como as que acontecem nos Estados Unidos ou na Europa para não falar dos próprios países árabes ou do Irã nós não víamos manifestações desse porte provavelmente desde a época da Guerra do Vietnã de tão simples que é a situação colonialismo de um lado contra o colonialismo do outro por fim para concluir eu tenho total acordo com o que a Dima expôs sobre qual é o caminho qual é a solução estrutural não há nenhuma possibilidade de resolver a questão palestina enquanto existiu o regime sionista a existência do regime racista e colonial representado pelo sionismo impede a solução da questão palestina como a existência do regime do apartheid impedia a autodeterminação do povo negro na África do Sul não é passível de confluência a solução para os direitos do povo palestino e a existência do regime sionista pelo seu caráter expansionista colonial e racista além do que do ponto de vista fático como eu já me referi a estratégia do sionismo já inviabilizou do ponto de vista prático a solução dos dois estados mesmo como uma solução provisória a não ser que a gente queira o que não acontecerá mudar o sentido do banho de sangue da faixa de Gaza para os 700 mil colônios judaicos nos assentamentos da Cisjordânia quem vai tirar os 700 mil colônios extremamente armados e fincados naquele território quem vai fazer essa operação com que força se fará essa operação a que custo humano se fará essa operação isso é apenas um dos argumentos e um argumento relevante que tem sido levantado por israelenses de muita abertura e antisionistas como é o caso de Gideon Levy por exemplo importante intelectual jornalista israelense além do grupo dos novos historiadores Ilan Papi e outros então eu vejo como a única solução razoável e embora ela pareça ser a mais radical eu acho que ela é a mais moderada que é a solução de um estado único laico plurinacional seja uma fórmula pela qual 15 milhões de pessoas que vivem na Palestina histórica judeus palestinos drusos cristãos um homem uma mulher um voto direitos iguais para todos direito de retorno para palestinos porque já existe o direito de retorno para os judeus e a construção claro de um processo de transição sobre supervisão internacional que garanta todos os direitos de minorias que garanta a solução de problemas cruciais que é o problema tanto o problema de terras ou seja de como você enfrenta a absurda concentração de terras favoravelmente aos judeus contra a total falta de direitos dos palestinos sobre a terra que resolva o problema da iniquidade educacional e outras iniquidades entre palestinos e judeus que resolva vamos dizer as consequências do regime do apartheid isso é essencial que garanta o pleno respeito às minorias religiosas e isso não são coisas de outro mundo vamos nos lembrar da Irlanda do Norte há 25 anos atrás a luta brutal entre unionistas e separatistas e independentistas na Irlanda do Norte que era camuflada por uma luta religiosa entre protestantes e católicos parecia insolúvel o mecanismo dos acordos da semana santa desse governo de composição onde quem ganha comanda o governo mas quem perde também faz parte do mesmo governo foi esvaziando o conflito religioso não há mais conflito religioso na Irlanda do Norte ele desapareceu e não foi por um passe de mágica porque o problema embora existe uma tensão religiosa você não tem mais o conflito que existia anteriormente eu acho que ainda existe o conflito unionista independentista que é o conflito de base ali mas você conseguiu equacionar o problema do conflito religioso em razoáveis termos claro que haverá problemas na constituição de um estado único na Palestina porque há muito ódio ressentimento e preconceito acumulado mas eu não consigo ver qualquer outra solução sustentável justa e pacífica que não passe por essa solução que era a solução defendida pelos comunistas pré-47 historicamente defendida pelo LP que é a solução de você desconstruir um estado colonial e racista e colocar no seu lugar um estado plurinacional pluriétnico laico republicano e democrático eu não vejo outra solução tem pleno acordo com a Dilma embora evidente que há dificuldades mas as dificuldades principais tanto para essa solução quanto para um possível uma possível equação de dois estados as dificuldades sem a mesma origem que a existência do regime sionista o regime sionista não permite nenhuma das duas soluções muito obrigado e aí Obrigado.